Então assim, uma coisa eu vou citar, o grande equívoco da Carol Conká, ela realmente ter sido quem é essa pessoa, essa persona artística, ela não é a Caroline, ela é a Carol Conká, na internet, no palco, eu falo pro meu público, eu tenho minha bolha, eu tenho meu palco, eu tenho meus fãs, então assim, só que não. Não é essa galera que vai estar o tempo inteiro batendo palma pra você, o que é que você escreve no Twitter, o pessoal, é, você é incrível, porque é isso que é inebriante, o lance das redes sociais deixou todo mundo muito tóxico, todo mundo muito envadecido, porque tá ali acessível. Antigamente você tinha que ir pra rua pra alguém te pedir um autógrafo, pedir uma selfie pra você querer se sentir famosão, ah, eu já tô com a baixa autoestima, vou dar um rolê na rua pro pessoal tirar foto comigo. Hoje em dia o cara tá aqui, ó, like, 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 seguidor, 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 elogio, 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 e o cara, eu sou incrível mesmo, entende? Ela entrou no Big Brother, eu sou incrível, porque eu faço isso, todo mundo abona, todo mundo bate palma, ninguém nessas horas, que é brother minha, pô, dá uma segurada, você tá passando dos limites? Ninguém. E a pessoa com o ego dessa menina talvez nem iria ouvir, nem iria ouvir alguém falar. É, só se seca de puxar saco daquelas pessoas, ai, é isso mesmo, Macita, você é incrível, maravilhosa, ela precisou entrar no Big Brother, porque nada na vida é em vão, pra poder tomar realmente essa porrada, não foram poucas, que ela tomou na vida inteira, mas essa é pesada, entendeu? Essa palmatória aí vai machucar, essa coloca em risco, essa máscara que ela criou pra esconder os problemas que ela teve a vida inteira. Tudo na vida dela, tá sendo questionado agora, ela mesma tá questionando tudo na vida dela, tá passando um filme na cabeça dessa menina agora, entende? Ela deve tá chorando, tipo, no chuveiro, agachada, mano. Já quero deixar gravado nesse momento que provavelmente alguma dessas imagens do que a gente tá falando vai entrar no documentário da Carol Conrad, com certeza. Então pra dizer que eu não sou trouxa, que eu não sabia, a gente tá autorizando o uso da nossa imagem. Ok, vai lá, tudo certo, Carol, vai com tudo, vai com tudo. Que é uma puta história pra contar. Não, ela não é, mano, maravilhosa. Então assim, ela tem agora a grande oportunidade na vida, já com uma mulher madura, mãe, profissional, que tá num momento assim meio delicado agora, de reestruturar algumas coisas, de realinhar algumas coisas, entende? Ela mesmo já admitiu que, ok, pesei. Agora é o momento, claro, vai tomar uma porrada agora, gigante, mas tem uma vida inteira aí pra diluir tudo isso, pra, sabe, baixar a pressão. Não dá muito. Com certeza, mano. Com certeza. Basta ela querer, né, também, né, Bicela continuar essa ideia. Não, não, porque eles, 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 eles apontar dedo. Não, porque eles, porque eles, porque eles. E quando ela se perceber o dinheiro que ela perdeu, o dinheiro é foda, toca no bolso, o cara vai falar, puta que pariu, corre o risco de eu voltar a levar a mesma vida que o dia eu levei. Tipo, se tirasse, eu ganhava mil reais por mês pra trabalhar de jornalista contratado. Se eu não tenho condições de passar meu dia inteiro trocando ideia legal, fazendo o que eu faço, porra, aí você bateu um ponto ali, é o trabalho, irmão. É você começar a ver que você começou a perder coisas grandiosas por questões simples que você não consegue controlar, entendeu? Então, assim, tem que, ela deve evitar isso há muitos anos. Porque, cara, lá no fundo, quando você tá você e você, você sabe que a culpa é sua pra algumas coisas, entende? Mas aí, instintivamente, quando você tá, não, você vai apontando, ah, porque o fulano, ela fez isso dentro da casa, todo mundo era culpado, de tudo, menos ela. Sempre tinha um vilão, sempre tinha um inimigo, isso é um reflexo, as pessoas falam, ah, o Big Brother, ah, porque não sei o que, porque a Globo, porque... O Big Brother é o mesmo, as pessoas que entram na casa, continuam com seus dramas pessoais, que são os mesmos de sempre, o que mudou foi a sociedade por conta de internet, de comunicação, você é comunicador, desde que você fez jornalismo. Então, você se comunica há muitos anos, desde que você, sei lá, a vida adulta inteira, praticamente. Então, assim, é... Mano, ela é obrigada a ter que aceitar muita coisa, entende? Nesse momento. Porque com vaidade, não, 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 mas uma hora você vai ter que aceitar que você que deu mole, isso dói. E o fulano, e às vezes o mais complicado do que aceitar quem você é, é você ter que conviver com uma percepção do povo equivocada a teu respeito. No caso dela, até que não acho, mas assim, por exemplo, o Big Brother, às vezes, ele constrói personagens que não existem, entendeu? Pega o fulano e fala, por exemplo, ele forçou a barra pra você ser vilão. Talvez se você tivesse saído na segunda semana, você tinha sido vilão mesmo. Isso, exatamente, exatamente. E eu, por quê? Porque você era um cara que tinha muita percepção do que tava acontecendo, mas, por exemplo, novamente, o exemplo lá do Nego Di. Tem certas coisas, aquele cara saiu, tipo, derrotado pelo público. 98% de rejeição. Até então ele tinha batido o recorde, cara. Vilanizado. E eu me questionei o seguinte, eu tenho um podcast também que eu jogo na mente, e a gente debate agora a questão do Big Brother. E eu questionei, eu falei, cara, mas beleza, ok. Eu entendi que ele vacilou, que ele falou um monte de besteira, mas em toda a história do Big Brother, tivemos várias pessoas que fizeram coisas similares ou até piores do que o Nego Di fez, e nenhuma delas mereceu 98%. Por que que só agora um cara com esse tipo de postura, que já teve vários, que também tiveram, por que ele sai com 98%? Então, assim, eu entendi que não é o cara, não foi o que ele falou, deixou de fazer, porque ele foi covarde, traiu o amigo, não sei o que. Porque, pô, a gente tem 21 edições aí, cara, com certeza aconteceu bastante isso em outras edições. Mas é internet, as pessoas hoje em dia, um ano já de pandemia, praticamente, tá todo mundo chateado, todo mundo querendo vingança, se vingar, porque tá tudo uma bosta, e eu preciso se descontar em alguma coisa, mano. Eu senti isso. É descontar, sabe quem são os... Nós sempre fomos os Judas a serem malhados em praça pública. Sabe quando você pega o boneco, veste, bota no poste, todo mundo sai metendo a porrada? Político, entendeu? O bandido da rua. O Big Brother sempre foi esses caras... Nós sempre fomos esses caras que apanhavam publicamente todo mundo. Era fácil. Ah, ele é um bosta, logo eu sou incrível. Entendeu? E a internet amplificou isso de uma forma gigantesca, tá ligado? Tá todo mundo chateado em casa, todo mundo se sente, pô, baixa autoestima, preocupado, não sei o que. Vamos fazer o que? É pinhata. Vamos bater aqui, sacou? Vamos bater, porque aí... Ufa, estou leve. Fiz justiça. Tirei a Karol Conká com 99%. O mundo melhorou pra cacete agora. Tá tudo certo. Eu fiz uma... Eu te confesso que quando a Karol Conká começou a se fuder, eu fiquei muito feliz. Ok. Não vou te mentir. Ok. Fiquei feliz. Não é, mas não é estranho. Me senti vingado. Mas de quê, cara? Por quê? Sabe por quê, Max? É egoísta o que eu vou te falar. Eu entendo o que você tá falando, mas eu quero criar um outro paralelo de raciocínio, entende? Tipo, por que as pessoas se entregam a esse impulso? Eu te falo pessoalmente o porquê. Pra mim é... Porra, eu sou o maior cara legal. Entendeu? E fui... Ah, controvérsias. Detonado. Tem muita gente que fala um monte disso. Posso te falar? Todas essas pessoas circulam ao redor do Danilo. Eu sei exatamente qual é o problema. Eu sei exatamente qual é o problema. Eu sei exatamente... O dia que ele tiver coragem... Não sei já que ele vai colocar de ficar apontando dedos, né? O dia que ele tiver coragem de sentar comigo, a gente resolve todos esses problemas. Ele não consegue. Ele gosta do negócio da treta. Mas eu sei de tudo isso. Por que você tá me usando de palanque pra isso? Obrigado. Tudo bem. Tá lindo. Não tem o menor problema. Mas olha só. Quando eu dei essa merda com ela, eu falei... Porra, cara. Que bom que uma pessoa realmente ruim tá se fudendo. Mas ela não é essencialmente ruim, mano. Ah, para aí. Aí você tá passando um panão. Não, não é panão, não. Não é panão, não, brother. Isso a gente tem que discutir também, de panão. Porque é o seguinte, mano. A gente tá num momento extremado demais. Muita empatia da tua parte. A mulher é ruim. Não, é... É ok. Total... É... Ruim, Max. Antipatia da sua parte. É ruim, Max. Mas você entende que... Vai aprender e eu rezo pra que haja uma redenção. Porque eu adoro histórias de redenção. Maravilhoso. Mas, irmão, ela mostrou traços de manipulação que, cara, foram... Que é gatilho pras pessoas. Tipo assim... Porra, os relacionamentos que eu... Chega a me arrepiar que os relacionamentos que eu tive das mulheres que falavam... Não, você disse isso. Não, o seu tom foi esse. Abusivo, é abusivo, é tóxico. Não, não, porque você tá errado, porque você fez isso. Aí você começa a morrer a se questionar, tipo... Eu falei isso? Eu tô errado mesmo? Brother, aquilo ali é muito pesado, cara. Não, ok. Ok, não matou ninguém. Isso, lembra? Você mesmo já te parafraseada, bem que você... Concordo. Então, assim, o grande... Porque, assim, eu faço parte desse universo. Então, eu posso defender essa tese. Isso, isso. Você tem mais moral do que eu pra falar. Então, assim, eu entendo a pessoa... Até porque isso faz parte do meu universo com Big Brother... Dela te odiar ou te amar explicitamente. Não precisa de muito gatilho, não. Só que temos um amigo comum, Maurício Meirelles. Eu tenho falado bastante disso. Eu sempre faço questão de nomeá-lo. Porque quando ele teve um Joga na Mente lá no meu... Podcast, ele falou que a internet hoje em dia une as pessoas pelo ódio. Hoje em dia, tipo, viram as gangues de rua que se organizam para ir batendo assim... Só um pouquinho. Porque as pessoas por mim... Obrigado.